O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rodrigo Guedes. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, senhoras e senhores. Novamente aqui o professor Rodrigo de Moura Guedes. Vamos dar sequência a esse nosso curso de direito imobiliário. Nós estamos agora começando a nossa quarta aula. Vale lembrar que a terceira aula foi destinada a uma segunda parte dos contratos imobiliários em que nós analisamos ali os contratos que implicam concessão de crédito para aquisição de imóveis, os contratos do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, e do Sistema Financeiro Imobiliário, SFI. Tivemos também a oportunidade de analisar a atuação de um importante agente no setor imobiliário, que é o corretor de imóveis, e como consequência, o contrato que rege a atividade realizada e desempenhada por esse agente, que é o contrato de corretagem. Podemos analisar ali as especificidades da cláusula de exclusividade, quando inserida no contrato de corretagem imobiliária, e podemos também observar as consequências do descumprimento dos deveres por parte dos corretores de imóveis, dos deveres de diligência e de prudência, de prestar os esclarecimentos a respeito da segurança, dos riscos eventuais do negócio, de qualquer circunstância que possa, de alguma forma, interferir no negócio que esteja sendo mediado pelo corretor de imóveis, implicando a obrigação de reparar ou de ressarcir as perdas de danos, ou seja, a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Esta quarta aula é reservada para a análise de um outro contrato imobiliário, mas que por ter um disciplinamento totalmente específico, a gente acaba dando um tratamento também diferenciado. Então, a gente vai estudar, nesta quarta aula, neste nosso quarto encontro, um contrato chamado locação predial, locação de imóveis, locação de imóveis urbanos. É bom que se diga, a locação de coisas está prevista lá no Código Civil Brasileiro, ali no artigo 565 e seguintes. Bom, o que a gente pode dizer a respeito disso? A locação de coisas disciplinada pelo Código Civil é a locação de bens móveis. Ora, subsidiariamente, o Código Civil pode também ser aplicado à locação dos imóveis urbanos, à locação predial. Importante que a gente observe que a locação de bens imóveis especialmente não está disciplinada pelo Código Civil, mas sim pela Lei 8.245, de 1991, que é conhecida como a atual Lei do Inquilinato. É bom que se diga, inclusive, que a Lei 8.241 passou recentemente, no ano de 2010, 2009, 2010, por um conjunto de pequenas alterações que acabou sendo positivado numa lei que veio a ser tratada como a nova Lei do Inquilinato. Todavia, ela não substituiu por completo a Lei 8.245. A Lei 8.245 continua em vigor apenas com as alterações que foram introduzidas por esta lei posterior. Muito bem. Por que dizer que a locação de imóveis é disciplinada pela Lei do Inquilinato e que o Código Civil se aplica apenas subsidiariamente? Isso se deve ao fato de que o caput do artigo 1º daquela lei, da Lei 8.245, de 1991, já diz textualmente que a locação de imóveis urbanos regula-se pelo disposto naquela lei. Todavia, uma dúvida persiste. O que se considera imóvel urbano para os efeitos da locação predial? É que a definição de imóvel como sendo urbano, como sendo rural, pode obedecer a dois critérios. Então, existem dois critérios que são utilizados para a definição do imóvel como sendo um imóvel urbano ou como sendo um imóvel rural. Esses dois critérios são os critérios da destinação e da localização. Pelo critério da destinação, não importa onde o imóvel esteja situado. Se ele for destinado à residência, à indústria, ao comércio ou ao exercício de uma atividade civil, será ele definido como imóvel urbano. Caso contrário, se este imóvel, independente de sua localização, for destinado ao exercício efetivo de uma das atividades agrárias, será ele, então, considerado um imóvel rural. O critério da localização despreza por completo a finalidade para a qual o imóvel é utilizado, considerando-se, então, exclusivamente o espaço geográfico no âmbito do município onde este imóvel estiver situado. Assim, se estiver ele situado na zona urbana do município, será definido como imóvel urbano. Se estiver ele situado na zona rural do município, será, então, definido como imóvel rural. Surge aí a questão. Quando o legislador, no caput do artigo 1º da Lei nº 8.245, de 1991, disse que a locação de imóveis urbanos regula-se pelo disposto naquela lei, a que tipo de imóvel urbano, ou melhor, qual a definição de imóvel urbano a que se referiu o legislador. Imóvel urbano definido pelo critério da localização ou imóvel urbano definido pelo critério da destinação? E a resposta é muito simples. Se observarmos o conjunto dos dispositivos que juntos formam a Lei nº 8.245, vamos observar que, no artigo 46, o legislador começa a tratar da locação residencial. No artigo 48, trata da locação para a temporada. E ambas têm uma característica peculiar. O fato de o imóvel urbano, no primeiro caso, ser destinado à residência, que significa morada com habitualidade. E, no segundo caso, o fato de o imóvel urbano ser destinado à morada temporária. Daí, por que locação para a temporada? E, a partir do artigo 51, a mesma lei do inquilinato estabelece os parâmetros para disciplinar a locação não residencial. E já o caput do artigo 51 daquela lei, começa dizendo que aplica-se àquele dispositivo a locação dos imóveis destinados ao comércio. Ora, se o que se está observando é uma diferenciação entre locação residencial, aquela cujos imóveis urbanos são destinados à residência, morada com habitualidade. Se a locação para a temporada, uma outra espécie de locação, se caracteriza pelo fato de o imóvel urbano ser destinado à morada temporária. Se a locação não residencial, uma terceira espécie de locação, caracteriza-se pelo fato de um imóvel urbano ser destinado, por exemplo, ao comércio, ou melhor, empresa. A indústria, ou ao exercício de uma atividade civil, seja ela com ou sem fim lucrativo, fica evidente para todos nós, então, que o critério adotado pelo legislador para definir o imóvel como sendo urbano para os fins de ser ele disciplinado pela lei do inquilinato não foi outro, senão o critério da destinação. Pois bem, isso é interessante, porque se tivermos, então, um imóvel, uma casa, como as tantas casas de vilarejos, vilas de colonos, que existem em fazendas pelo interior do Brasil afora, se tivermos, então, uma dessas casas, cujo funcionário daquela fazenda combina com o seu patrão, chefe, permita que eu more nesta casa com a minha família, vou criar umas galinhas, ao final de um período vou pagar ao senhor uma renda. Estamos falando de uma fazenda, um imóvel eminentemente rural. Que tipo de contrato é esse que teria sido celebrado, então, entre o patrão e o funcionário? Um contrato de arrendamento rural regido pelo Estatuto da Terra ou um contrato de locação predial regido pela lei do inquilinato? Trata-se de um contrato de locação predial regido pela lei do inquilinato. E aí, os senhores e as senhoras podem assustar. Ora, nós estamos falando de uma fazenda, um imóvel rural, e a lei do inquilinato expressamente diz, a locação de imóveis urbanos regula-se pelo disposto nesta lei. Ocorre que aquele imóvel, mesmo estando lá na fazenda, lá na zona rural, está sendo destinada àquela casinha, está sendo destinada para residência. Sendo destinada para residência, a definição, pelo critério da destinação, é de comum imóvel urbano. E, portanto, aquele contrato é um contrato de locação predial regido pela lei do inquilinato. Não se aplica, neste ponto, o Estatuto da Terra. Aplicar-se-á a lei do inquilinato. O contrato será de locação predial. Bem, se a locação predial, então, é a locação de imóveis urbanos, e se os imóveis urbanos são definidos pelo disposto na lei do inquilinato, perdão, se os imóveis urbanos são definidos pelo critério da destinação, e é isso que preconiza a lei do inquilinato, é importante observarmos que existem algumas exceções a essa regra. Qual seja, a regra de que a locação do imóvel urbano será regida pelo disposto na lei do inquilinato. Basta observarmos que o artigo 1º da citada lei contém um parágrafo único. E este parágrafo único enumera algumas hipóteses em que a locação não será regida por aquela lei. Será regida ou por lei especial ou pelo Código Civil. E lá se encontra, por exemplo, a locação de espaços destinados à publicidade, de vagas autônomas de garagem, de hotéis, a parte de hotéis, hotéis-residências, equiparados a esses estabelecimentos, assim como o arrendamento mercantil em qualquer de suas espécies. Então, é importante definir que, nestas situações, excepcionalmente embora se possa tratar de um imóvel urbano, a locação não será regida pela lei do inquilinato, e sim pelo Código Civil ou por leis específicas. Neste rol se encontram os imóveis que pertencem à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, bem como suas autarquias. Por se tratarem de bens públicos, tem um regime jurídico diverso. Não se aplicará também a lei do inquilinato. Estarão sujeitos a uma disciplina específica. Bem, uma das questões que sempre nos são apresentadas quando falamos sobre a lei do inquilinato e a locação predial é a seguinte. O que acontece quando o locador, que é o proprietário do imóvel, quer vender este imóvel estando ele alugado, locado para o inquilino? A esse respeito, temos uma pergunta feita por um acadêmico que nos assiste. Vamos à pergunta. Caso o locador venda o imóvel, o locatário é obrigado a sair do imóvel? Vejam, senhores, que a pergunta é interessante. E ela nos traz algumas reflexões. Primeiro, precisamos avaliar. O imóvel é meu. Sou eu o proprietário deste imóvel. E ele está alugado. Ele está alocado a um inquilino. Estando o meu imóvel locado a um inquilino, posso eu vender este imóvel? Posso eu, de alguma forma, alienar este imóvel? Transferir a propriedade deste imóvel, estando ele locado? Essa é uma primeira pergunta que surge, que precisamos nos debruçar a respeito dela. Vejam. O que significa alocação de coisas? O que significa alocação predial? A alocação predial, sabemos, é a alocação de imóveis urbanos. Mas o que é alocação? A alocação de coisas. Como foi dito por mim agora há pouco, é um contrato que está previsto no Código Civil Brasileiro a partir do artigo 565. E está ali definido como o contrato em que uma das partes, qual seja o locador, temporariamente, cede ao locatário o uso e gozo de coisa não fungível, mediante o pagamento de uma certa retribuição. Esta retribuição é que recebe o nome de aluguel ou renda. Então, primeiro, observemos que o nome do contrato não é contrato de aluguel. O nome do contrato é contrato de locação de coisas. O que é o aluguel? Ora, o aluguel nada mais é do que a retribuição paga pelo locatário ao locador em virtude da cessão temporária do uso e gozo do imóvel. Neste nosso caso, do imóvel urbano. Genericamente falando, da coisa não fungível, como prevê o artigo 565 do atual Código Civil. Ora, vejam os senhores que, se ocorre apenas a cessão temporária do uso e gozo, não há que se falar na restrição ao direito que é inerente ao proprietário de dispor de sua própria coisa. Nesse sentido, a conclusão é lógica. Se eu sou o proprietário de um imóvel que esteja locado ao inquilino, pelo simples fato de o meu imóvel estar locado ao inquilino, não deixei eu de ser o proprietário, o dono deste imóvel, e, portanto, não perdi eu a prerrogativa de dispor dele. Em consequência, posso eu vendê-lo, posso eu permutá-lo, posso eu doá-lo, posso eu dá-lo em pagamento, enfim, posso eu aliená-lo por um dos meios de alienação admitidos pelo direito. Então, mesmo estando o imóvel locado ao inquilino, eu, locador, proprietário, durante a locação, posso vendê-lo. E daí surgem outras perguntas. A próxima, vendi o meu imóvel. Bom, o inquilino tem direito de preferência? Tem. Tem sim direito de preferência. O direito de preferência do inquilino está assegurado pelo artigo 27 da lei 8.245 de 1991. E é importante que se diga, o artigo 27 não exige o registro do contrato na serventia de registro de imóveis para que o inquilino tenha direito de preferência, não. Trata-se aqui de uma preferência legal, imposta pela lei. Portanto, caso o inquilino seja preterido no seu direito de preferência, aplicar-se-á o que dispõe o artigo 33 da atual lei do inquilinato. Este artigo nos diz que, caso o inquilino seja preterido em seu direito de preferência, terá ele o direito, em princípio, de exigir do locador o ressarcimento das perdas e danos. Ou, a segunda possibilidade que a lei assegura ao inquilino, preterido no exercício de seu direito de preferência, haver para si o imóvel locado. Haver para si o imóvel locado é o que comumente chamamos de adjudicação compulsória do imóvel locado. Adjudicar compulsoriamente o imóvel locado. Significa adquirir a propriedade do imóvel locado mesmo contra a vontade do locador alienante e do adquirente, especialmente mesmo contra a vontade do adquirente. Todavia, para que o inquilino possa exercer o direito à adjudicação compulsória, quando for ele preterido no exercício de seu direito de preferência, o contrato deverá ter sido averbado junto à matrícula do imóvel há pelo menos 30 dias antes da alienação. E o inquilino deverá, nos seis meses seguintes, depositar em juízo o valor da venda, mais as despesas necessárias para a transferência, requerendo do juiz que determine a adjudicação compulsória. Pois bem, então, se eu sou proprietário do imóvel e este imóvel está locado ao inquilino e eu quero vender, eu posso vendê-lo. Todavia, o meu inquilino terá direito de preferência. Portanto, eu devo notificá-lo de que recebi uma proposta nas condições tais, tais, tais e tais para alienar o meu imóvel, assegurando a ele o direito de aquisição em igualdade de condições com terceiros, conferindo, assinalando a ele dia e hora para consultar a documentação que comprove a proposta por mim recebida. Feito isto, ante a renúncia do inquilino ou o decurso do prazo sem o seu exercício, poderei eu livremente vender o meu imóvel sem sofrer qualquer reprimenda por parte do ordenamento jurídico. Muito bem. Vendi o meu imóvel. O comprador, o adquirente do imóvel locado, está obrigado a respeitar a vigência do contrato de locação que eu celebrei com o inquilino, ou ele pode romper o contrato? Unilateralmente, denunciar o contrato. E aqui é bom que se diga, denunciar o contrato significa nada mais do que formalizar ao outro contratante a sua intenção, e portanto é uma intenção unilateral, de pôr fim ao contrato. Isso significa denunciar o contrato. Então a pergunta agora é, o adquirente do imóvel locado pode denunciar o contrato, isto é, romper unilateralmente o contrato, ou ele é obrigado a respeitar a vigência do contrato? A resposta nos é dada pela norma contida no artigo 8º da Lei do Inclinato. Vejam, senhores, que o artigo 8º permite ao adquirente, como regra geral, o rompimento unilateral do contrato, a denúncia do contrato. Isso apenas não será possível ao adquirente, se estiverem presentes na hipótese, quatro requisitos que estão elencados no artigo 8º da citada Lei 8.245, de 1991. Então a lei diz que o contrato precisa ter sido celebrado por prazo ou com prazo determinado, que exista cláusula de vigência mesmo em caso de sua alienação, e que este contrato tenha sido registrado junto à matrícula daquele imóvel na serventia de registro imobiliário competente. Ora, eu disse agora há pouco serem quatro os requisitos e apenas elenquei três, mas vejam, senhores, se o contrato deve conter prazo determinado, se deve ter cláusula de vigência mesmo em caso de alienação, se deve ser registrado na matrícula do imóvel, então este contrato não pode ter sido celebrado pela forma verbal. Daí o quarto requisito, e que na verdade se transforma no primeiro, contrato escrito, prazo determinado, cláusula de vigência mesmo em caso de alienação, e o registro do contrato na matrícula do imóvel. Presentes esses quatro requisitos, o adquirente não poderá romper unilateralmente o contrato. Estará ele obrigado a respeitá-lo até o final de sua vigência. Todavia, imaginemos a situação em que o adquirente não seja obrigado a manter o contrato pela falta de qualquer um destes quatro requisitos. Então, o adquirente pode denunciar, pode romper unilateralmente o contrato. Mas vejam a situação. O adquirente esperou 30 dias. Passados 30 dias, venceu o aluguel. O inquilino procura o seu locador originário. E o locador lhe diz, não, eu vendi o imóvel ao adquirente fulano de tal, procure por ele. O inquilino, então, procura o adquirente, se apresenta e diz, estou aqui pra pagar o aluguel. O adquirente recebe o aluguel e emite a prova do pagamento, a quitação, o recibo de pagamento, discriminando aquelas parcelas. Isso acontece mais uma vez, com 60 dias, então, da data da aquisição. E logo após, passados 70 dias da data da aquisição, o adquirente resolve. Quero romper o contrato. Encontrei algo melhor para ser feito com este meu imóvel. A questão agora é o fato de o adquirente ter aceitado receber os aluguéis, tendo, inclusive, emitido o recibo de pagamento referente a cada um deles, discriminando o pagamento de cada um daqueles dois aluguéis que foram por ele recebidos. Faz com que ele tacitamente aceite a continuidade e manutenção do contrato assumindo a posição do locador? Não. Não? Não. E não por quê? Não porque o mesmo artigo 8º da Lei nº 8.245, de 1991, assegura ao adquirente o prazo de reflexão de 90 dias para decidir se quer denunciar o contrato ou não, se vai mantê-lo. Portanto, dentro deste prazo, é lícito ao adquirente receber os aluguéis. Afinal de contas, o inquilino está fazendo uso e gozo de um bem, de um imóvel urbano que não pertence ao inquilino e pertence agora ao adquirente. O inquilino deve pagar os aluguéis e o adquirente tem o direito de receber tais aluguéis. Não há, neste caso, consentimento tácito. Pode haver o consentimento presumido pela lei. Em que situação? Quando o adquirente deixar ultrapassar os 90 dias. Textualmente, o artigo 8º diz que, ultrapassados os 90 dias, sem que o adquirente fizesse a denúncia do contrato, presume-se a sua intenção de manter o contrato. E o contrato, então, será mantido até o final do seu prazo de vigência. Uma outra questão que ainda surge relacionada a esse assunto, relacionada a esse assunto, podendo o adquirente denunciar o contrato, qual é o prazo que deve ser assegurado ao inquilino para fazer a desocupação voluntária do imóvel? 30 dias? 60 dias? A lei diz 90 dias. Então, uma vez denunciado o contrato e notificado o inquilino para a desocupação do imóvel, o inquilino terá o direito de desocupá-lo dentro do prazo de 90 dias. Ultrapassado esse prazo, não tendo sido feita a desocupação pelo inquilino, aí, então, será possível ao adquirente a propositura da competente ação de despejo para a retomada do imóvel locado, cujo contrato de locação terá sido encerrado em virtude da denúncia feita por ele adquirente. Vejam, senhores, então, que estamos começando a falar sobre direitos e sobre deveres do locador e do locatário. E é interessante esse ponto, porque a lei do inquilino no seu artigo 22 estabelece os deveres do locador e no seu artigo 23 estabelece os deveres do locatário. E onde estão os direitos? No artigo 22 os deveres do locador. No 23 os deveres do locatário. E onde estão os direitos do locador e onde estão os direitos do locatário? Vale aqui a rápida reflexão. O contrato de locação de coisas, de locação predial, é um contrato bilateral, é um contrato sinalagmático. Portanto, é um contrato que se caracteriza pela existência de prestação e contraprestação. Isso significa dizer que o que é direito do locador, por sua vez, é dever do locatário. E ao revés, o que é dever do locatário, por sua vez, é direito do locador. Normalmente, quando se fala de direitos e deveres do locador e do locatário, algumas perguntas surgem. Há uma pergunta que nos foi enviado por um acadêmico que assiste o nosso curso. Vejamos essa pergunta. O locatário deve arcar com o valor acrescido no condomínio originário de algum tipo de reforma em área comum a todos os moradores ou a responsabilidade do locador? Vejam, senhores, que a pergunta é muito oportuna porque ela mistura os deveres do locatário, os deveres do locador com uma relação condominial. A pergunta é extremamente oportuna porque agora ela traz um componente novo, um ingrediente a mais para essa nossa análise. Nós estamos falando, então, agora, de um imóvel em condomínio locado ao inquilino. Então, vejam, a grande questão é, quem deve pagar o condomínio do apartamento locado? O locador ou o locatário? A lei do inquilino antes que nos aprecemos para uma resposta e talvez uma resposta impertinente, é bom que se diga, a lei do inquilino estabelece no rol dos incisos do artigo 22 como sendo obrigação do locador custear as despesas extraordinárias do condomínio. E o artigo 23 em um de seus incisos estabelece, então, como dever do locatário custear as despesas ordinárias do condomínio? Muito bem, o que são despesas ordinárias, o que são despesas extraordinárias de um condomínio? O próprio legislador nos ajudou nessa tarefa. O artigo 22 da lei 8.245 contém um parágrafo único que nos esclarece que as despesas extraordinárias do condomínio são aquelas que não são rotineiras, são aquelas que não fazem parte do dia a dia da relação condominial. E aí estabelece um rol exemplificativo. Então, por exemplo, pagar o acerto de funcionários do condomínio quando a rescisão do contrato de trabalho ocorreu antes do início da locação predial. É definido como despesa extraordinária e, portanto, a responsabilidade será do locador. Reformas estruturais no condomínio também é definido como despesa extraordinária e, portanto, a responsabilidade será do locador. Já o artigo 23, ao dizer em um de seus incisos que as despesas ordinárias correrão por conta do locatário, também em um de seus parágrafos esclarece que são consideradas despesas ordinárias aquelas do dia a dia, aquelas cotidianas, aquelas que são comuns no condomínio. Então, por exemplo, o pagamento da conta de energia elétrica do condomínio, da conta de telefone do condomínio, pagamento dos salários dos empregados do condomínio dentro daquele mês, são todos exemplos de despesas ordinárias do condomínio e essas aí então correm por conta do inquilino, do locatário e não do locador. Uma questão que é sempre controvertida é e o fundo de reserva do condomínio? Quem tem o dever de arcar, de pagar o fundo de reserva do condomínio? Fundo de reserva é tratado também pela lei do inquilinado. Então, nós vamos observar que lá no parágrafo único do artigo 22, o legislador diz que a constituição do fundo de reserva é considerada uma despesa extraordinária do condomínio e se, portanto, é uma despesa extraordinária, a responsabilidade de pagamento é do locador. A constituição do fundo de reserva. lá no artigo 23, há uma disposição em sentido diverso, dizendo que a recomposição do fundo de reserva, quando for ele utilizado para o pagamento de uma despesa ordinária do condomínio, é considerado despesa ordinária e, portanto, então, a responsabilidade será do inquilino, do locatário e não mais do locador. Uma questão interessante é e quando o condomínio, ou melhor, e quando os condôminos aprovam uma reforma no condomínio e se utilizam do fundo de reserva para fazer essa reforma? Vejam, senhores, que o fundo de reserva, nesta hipótese, não foi utilizado para pagamento de despesas ordinárias. Ele precisa ser recomposto, porque foi desfalcado. Mas a recomposição não se deve ao fato de ter sido utilizado para pagamento de uma despesa ordinária e sim para o pagamento de uma despesa extraordinária. Razão pela qual chegamos à conclusão que, nesta hipótese, se o fundo de reserva foi utilizado para uma reforma despesa extraordinária, a sua recomposição também terá a natureza de uma despesa extraordinária e, portanto, sua responsabilidade correrá por conta do locador e não do locatário. Acho que, com isso, conseguimos responder a pergunta que nos foi feita. E podemos, então, avançar um pouco mais. podemos começar a pensar nas espécies de locação previstas na Lei do Inclinado. Na locação residencial, na locação para temporada e na locação não residencial. Vejam, senhores, que a locação residencial é definida como aquela cujo imóvel urbano é destinado à residência. E, como dissemos há poucos instantes, a residência é definida como a morada com habitualidade. Então, a locação residencial é aquela cujo imóvel urbano é destinado à morada com habitualidade do inquilino. O que a diferencia da locação para temporada cujo imóvel urbano é destinado à morada temporária do inquilino? Muito bem. Quando se fala em locação residencial, acende com muita relevância as questões da denúncia motivada ou cheia e da denúncia vazia ou imotivada. Pensemos bem, quando falamos em denúncia de um contrato, já sabemos o que isso significa. Denunciar o contrato significa unilateralmente romper o contrato, notificando notificando a parte contrária deste intento. Muito bem. Denúncia motivada. Então, estamos falando que para que o contrato possa ser rompido unilateralmente por parte do locador, precisa o locador encontrar um motivo que a lei do inquilinato admita e aceite como motivo autorizador deste rompimento unilateral do contrato. Quando falamos em denúncia vazia ou imotivada, estamos dizendo que o locador pode denunciar o contrato e não precisa justificar, comprovar o motivo pelo qual pretende romper unilateralmente o contrato. Ora, nesse sentido, a quem é vantajosa a denúncia vazia? A quem é vantajosa a denúncia cheia? Vejam, se pela denúncia vazia o locador pode romper o contrato unilateralmente sem comprovar um motivo, então denúncia vazia é vantagem para o locador. Se para que o locador possa romper unilateralmente o contrato ele precisa comprovar um motivo, então denúncia cheia ou motivada é vantagem para o locatário. E aí a questão que surge é quando é que o locador poderá promover a denúncia vazia e quando é que o locador somente poderá promover a denúncia cheia? A resposta nos é fornecida pelos artigos 46 e 47 da lei do inclinado. O artigo 46 ao disciplinar a denúncia vazia diz que se o contrato for celebrado pela forma escrita com prazo determinado maior ou igual a 30 meses fim do este prazo se o locatário não restituir o imóvel locado ao locador permanecendo na sua posse sem oposição pelo prazo de 30 dias pelo menos a locação considerar-se a prorrogada por prazo indeterminado e agora estando vigente o contrato por prazo indeterminado será cabível a denúncia do contrato. Neste caso tendo sido o contrato celebrado pela forma escrita com prazo determinado maior ou igual a 30 meses a denúncia poderá ser vazia ou imotivada sendo assim vantagem para o locador. Por outro lado o artigo 47 estabelece que tendo sido o contrato celebrado verbalmente ou por escrito mas com prazo menor do que 30 meses fim do prazo se o locatário permanece na posse do imóvel por mais de 30 dias sem oposição do locador prorroga-se a locação por prazo indeterminado e nesta hipótese estando o contrato com sua vigência prorrogada por prazo indeterminado poderá o locador denunciar o contrato todavia só poderá fazê-lo se estiver presente um dos motivos descritos nos incisos do artigo 47 dentre eles por exemplo lá no inciso terceiro para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ascendente ou descendente vejam que os parentes na linha colateral não foram contemplados pela previsão do leislador então nesta situação de denúncia cheia motivada a vantagem está com o locatário com o inquilino porque vejam enquanto o locador estando o contrato vigente por prazo indeterminado enquanto o locador não conseguir um dos motivos previstos nos incisos primeiro a quinto do artigo 47 da lei do inquilinato não terá ele locador o direito de romper o contrato unilateralmente e isso é uma imensa vantagem para o locatário agora vejam disse eu quando o contrato estiver vigente por prazo indeterminado e fiz questão de dizê-lo porque a pergunta que surge agora é estando o contrato vigente por prazo determinado o locador pode romper unilateralmente o contrato a resposta é pela negativa a teor do que dispõe o artigo quarto da mesma lei 8.245 de 1991 não pode o locador estando o contrato vigente por prazo determinado romper unilateralmente o contrato não pode o locador durante a vigência determinada para o contrato reaver a coisa locada o inquilino por sua vez pode sim devolver o imóvel desde que pague proporcionalmente a multa proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato a locação para a temporada então é aquela cujo imóvel urbano se destina a morada temporária e via de regra este prazo não poderá se exceder a 90 dias há autores que entendem que se foram ultrapassados os 90 dias e se o inquilino permanece no imóvel então por mais de 30 dias aquela locação terá se prorrogado por prazo indeterminado e terá se transformado numa locação residencial em que só será admitida a denúncia motivada denúncia cheia do contrato ante as características do contrato celebrado bastante interessante a situação da locação não residencial que é aquela locação cujo imóvel urbano se destina ao comércio ou melhor empresa uma atividade empresarial a indústria ou ao exercício de uma atividade civil com fim lucrativo ou ao exercício de uma atividade civil sem fim lucrativo a esse respeito temos uma interessante pergunta que nos foi encaminhada por um acadêmico que nos assiste em casa de sede de empresa que aluga o imóvel há seis anos se o locador exigir o ponto a empresa obrigada a mudar de endereço vejo vocês que estamos falando aqui agora da renovação compulsória da locação não residencial a locação não residencial assegura ao inquilino esta possibilidade que se materializa por intermédio da ação renovatória da locação não residencial todavia aqui é preciso traçar um divisor de águas como foi dito há instantes atrás na locação não residencial o imóvel urbano se destina ao comércio ou empresa à indústria ao exercício de uma atividade civil com fins lucrativos e ao exercício de uma atividade civil sem fins lucrativos e é nesta hipótese que quando o imóvel urbano for destinado ao exercício de uma atividade civil sem fins lucrativos é que não será admissível ou não será admissível a renovação compulsória da locação não residencial aqui segundo o superior tribunal de justiça encaixam-se as sociedades de advogados então vejam os senhores que uma sociedade de advogados pode estar situada sediada num imóvel locado há tantos anos 10 15 20 anos que ela não terá direito a renovação compulsória da locação não residencial com que razão é que o artigo 51 da lei 8.245 estabelece os requisitos que são necessários para que o inquilino tenha o direito a renovação compulsória da locação não residencial e esses requisitos podem ser resumidos da seguinte forma primeiro deles uma disposição que está prevista no caput do artigo 51 bem como lá no seu parágrafo 4º primeiro requisito então que a locação seja perdão que o imóvel locado seja destinado ao comércio isto é empresa à indústria ou ao exercício de uma atividade civil com fim lucrativo segundo requisito que o contrato de locação tenha sido celebrado pela forma escrita terceiro requisito que o contrato de locação contenha prazo determinado quarto requisito que a soma das vigências ininterruptas do contrato seja de no mínimo cinco anos quinto requisito que o inquilino esteja explorando o mesmo ramo de atividade por pelo menos três anos entende o legislador que três anos seja o prazo mínimo necessário para a formação do fundo empresarial e aqui está o problema com relação à sociedade de advogados ela não é uma empresa a sociedade de advogados não é uma sociedade empresária ela é definida como uma sociedade simples a atividade advocatícia não é uma atividade empresarial mas é uma atividade intelectual então segundo o superior tribunal de justiça a sociedade de advogados não forma o fundo empresarial daí porque não está ela amparada por esta disposição do artigo 51 da lei 8.245 não haveria a possibilidade da renovação compulsória da locação não residencial cujo imóvel seja a sede de uma sociedade de advogados por exemplo muito bem ainda um sexto requisito que diz respeito ao momento oportuno para a propositura da ação que deve ser no interregno de um ano a seis meses antes do término do contrato então imaginemos um contrato que tenha sido celebrado pela forma escrita com prazo determinado de seis anos o intervalo de tempo para a propositura da ação renovatória é do início do último ano até seis meses antes de terminar a vigência do contrato se eu propuser a demanda antes serei carecedor de ação se eu propuser a demanda depois terá operado a decadência meu direito terá precluído então é preciso que estejam sempre atentos a renovação compulsória da locação não residencial é talvez a melhor e maior vantagem criada pelo legislador para o inquilino nestas condições os requisitos precisam ser observados faltando qualquer um deles não será possível a propositura da ação renovatória não haverá direito o inquilino não terá direito a renovação compulsória da locação não residencial com isso encerramos a nossa quarta aula em que pudemos analisar os aspectos alguns aspectos relevantes da locação de coisas especialmente da locação predial em que dissemos que se aplica ela primeiramente as normas da lei do inclinato a 8.245 de 1991 subsidiariamente aplica-se o código civil pudemos observar alguns direitos e alguns deveres do locador e do locatário pudemos observar a disciplina jurídica da locação residencial da locação não residencial e da locação para a temporada e terminamos agora com a análise da renovação compulsória da locação não residencial e seus requisitos muito obrigado por sua atenção por seu carinho por sua paciência tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com